Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compondo a Tese, onde eu comento o que eu vi de mais relevante durante a semana. Não tudo, cada detalhe, mas é mais uma levantada de como é que foi a semana, como é que ocorreu a semana com relação à notícia. Aqui embaixo, na descrição, a gente tem as notícias que me chamaram a atenção, justamente para quem quiser dar seguimento e aprofundar um pouco mais, fica mais fácil, só clicar nos links ali, de qualquer forma, sempre bom começar com disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, mais do que isso durante esse período eleitoral, quando eu faço comentário político, minha opinião, minha visão de política, não estou tentando alterar nem modificar o voto de ninguém, acho que isso é relevante, dado que o canal é muito baseado em respeitar o próximo, especialmente na questão do direito a voto. A gente passa então para as primeiras questões aqui, a radar investimentos, falando ali junto ao Notícias Agrícolas do Japão e a Coreia do Sul procurando o Brasil para a compra de carne bovina, algo que a gente comentou na semana passada e que a gente vem acompanhando, bem positivo para a Minerva, que está no portfólio, dicas de passagem subindo bem, o INCC desacelerando na segunda prévia de agosto, mais um sinal daqueles de arrefecimento do inflacionamento, nada que diga que estamos indo para deflação, nada disso, mas é um alívio bem positivo que deixa de pressionar a contínua subida de juros, o que justamente reforça aquilo que eu venho falando há bastante tempo, de que a gente não deve ter uma subida continuada, dado que a inflação não é propriamente estrutural. Então é algo positivo aí para a gente, é algo que a gente tem que acompanhar o INCC, para quem não sabe, é uma instituição nacional de curso de construção bem relevante ali para a parte das construtoras. O Bolsonaro se irritando com o youtuber, e por que eu coloco isso aqui? Não é a questão da relevância do assunto, o assunto por si só não é relevante, é mais para me lembrar que neste momento, para quem está assistindo ainda sexta ou sábado de manhã, até o sábado à tarde, a gente tem no Stories do canal um vídeo que é objetivamente uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida, que é a gente ganhei a semana com aquilo, aquilo ali com certeza vai quebrar a internet, e que é justamente a dramatização aqui da questão de ele ter sido chamado de tchutchuca do centrão, e por aí vai, é simplesmente de morrer de rir, independente do seu posicionamento político, vale a pena dar uma olhada. A Dodge, e aí só a título de curiosidade, naquele negócio de evolução do carro elétrico, que tempos atrás eu comentei, se não me engano, em seleções inclusive, a questão de carro elétrico, não sei mais uma coisa específica ali, é de nicho da Tesla, que está compondo cada vez mais, talvez na análise da mobile que eu falo, da Volkswagen, a gente tem o carro elétrico ganhando relevância para montadoras de grande porte, a F-150 Lightning, por exemplo, a F-150 Lightning, é um dos modelos ali que tem feito sucesso nos Estados Unidos, e tal, até o próprio uso do fato de ser grande bateria ali, como a propriedade, a possibilidade de manter uma casa acesa por um bom tempo, e blá blá blá, e home appliance, e por aí vai, é algo bem interessante, agora a Dodge tem uma foto aí do veículo, do modelo, que é a Dodge, que está acostumada a fazer muscle car americano, carro, chama, tradução literal, seria carro musculoso americano, mas carro de grande motor e tal, agressivo e blá blá blá, bem padrão ali, e agora fazendo um elétrico que ficou, minha visão assim, bem bonito, mas novamente, mostra justamente o esforço de cada vez mais ir jogando para o mainstream, jogando para a normalidade, o veículo elétrico, mesmo quando são casos que você acha difícil de engolir pelo consumidor final, caso da F-150 Lightning, esse daqui eu acho que vai ser outro caso desse, ainda muito inicial aqui, mas de qualquer forma vale a pena dar uma olhada na foto do carro, só para ter noção, a China, com um veterano de chip, da China, prevendo ali desafios com a questão da legislação aprovada nos Estados Unidos, que acaba travando disponibilização de tecnologia que a China ainda tem na produção de chip, muito dependente dos Estados Unidos, inclusive no design do chip, no software que é utilizado, justamente tentando travar ali a questão da capacidade, da China de cada vez mais melhorar e reduzir o tamanho do chip que eles conseguem fazer, que é a forma como se mede eficiência, de qualquer forma tem um podcast depois que eu vou comentar sobre isso, travando a evolução tecnológica deles no que tange a produção de chip, isso daqui remete àquilo que eu comentei, do conflito Estados Unidos-China-Taiwan, que não tem simplesmente como desandar completamente, porque não é justamente do interesse da China ter uma relação cortada, rompida com os Estados Unidos, esse daqui é um dos fatores que eu comentei aquele dia, a economia muito entrelaçada, a parte de chip e a necessidade deles ainda, de a gente ter independência de partes ali dos Estados Unidos para evoluir tecnologicamente, faz com que a decisão pragmática leve a justamente, tudo bem, ficar naquele negócio de provocação, mas não chegar às vias de fato. E aí a gente passa para ativos que não estão no portfólio, a Arezzo que já teve no portfólio, planejando importar novas marcas, e eu acho que tem relação com as 4 ou 5 marcas que o Alexandre Bima pensa em licenciar, acho que é bem interessante a expansão deles, dependendo das coisas que forem feitas, mas a operação como um todo, é uma operação que eu sempre gostei, descasou um pouco do que eu vejo como positivo com as últimas compras deles de operações, mas mesmo assim é uma operação que eventualmente eu acompanho até para dar uma olhada, acho que o preço está um pouco esticado nesse momento, mas de qualquer forma sempre olho. A XP, que com um lance único começou a diversificar, começou a diversificar não, mas deu continuidade mais agressiva na diversificação do capital alocado, arrematando a licença para operar o campo de Marte, o bloco que contém o campo de Marte, o aeroporto, e na sequência eles justamente falando que pretendem investir também em saneamento e outros setores, o que deve trazer alocação de capital, imagina, num estilo meio BlackRock, que tem ali inúmeras operações com grandes pedaços, e aí você tem como ou distribuir o risco daquilo através de fundo de investimento, ou até assumir mesmo o risco com a alocação de capital. Acho que é muito interessante a XP comentar daqui, porque pode vir a ser participante do portfólio, se for o caso do voto da modal, aceitá-lhe, se os acionistas se fizerem entender como querendo as substituições das ações da modal pela XP, eu acho, novamente, que é mais interessante ficar separado, mas isso daqui pode vir a ser algo relevante no futuro próximo para a operação, se vier a ser substituído uma ação pela outra. A fertilizantes Heringer, que a gente não tem nenhum contato, desabando 13% com um alerta feito pela própria companhia de possível fraude, boto aqui mais porque é algo bem relevante, que alguém pode ter a operação, aí acho que vale a pena estar por dentro. E, por último, aqui falando de outros ativos, a Edux buscando fusão com concorrente, o que, obviamente, faz a gente pensar diretamente na Cogna. Pode ser, pode, não sei, eu não vou ficar especulando, mas, assim, quando um com o repetidor seu começa a falar de fusão, nem de aquisição, quando eu falo fusão, eu normalmente já falo de uma operação de maior porte, e você está comprado lá, que é o nosso caso com a Cogna, você começa justamente a se atentar para a possibilidade de negociação. Não muda nada na tese, especialmente, não acho que a equipe da Cogna ele faria algo em proporções que fossem não positivas para a operação, mas não deixa de ser algo a se manter no radar, não para confabular e ficar tentando adivinhar o que vai acontecer, mas só para ter, para caso as coisas se desenhem assim, a gente não está sendo pego ali de calça curta, certo? Falando dos ativos do portfólio, a gente tem o Dr. Prev, que não é propriamente do portfólio, mas blá, 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 carteira de cliente, a gente sempre observa, está descontada, aumentando a porte da desenvolvedora de soluções odontológicas, maquiran, maxiranacho, não saberia pronunciar isso, maquiranacho, mas de qualquer forma, sintam-se a vontade de pronunciar como quiser, não estou aqui para essa parte. O Lula falando em enquadrar o Banco do Brasil, para que não haja como banco privado, acho que é algo que a gente tem que sempre levar a sério a questão de ser feito esse tipo de comentário, mas assim, não vejo como algo, vejo muito mais como retórica, bravata, do que propriamente algo para poder botar o bode na sala, para depois ter pontuação tirando o bode da sala e se mostrando disposto a falar com o mercado financeiro, do que propriamente algo que ele faria, ah, Cassiano, de onde é que você tira isso? É wishful thing, você está querendo que seja assim? Não, você teve aí oito anos de governo dele, onde isso não aconteceu, mais seis anos de governo da Dilma, onde isso não aconteceu, e foi mexido em várias operações, não na do Banco do Brasil, então assim, 14 anos de governo, você não teve disposição para fazer esse uso do banco privado, do banco privado, do banco de economia mista ali, você não teve a disposição de fazer esse uso, até porque o embrólio é consideravelmente maior do que mexer com caixa, com BNDES, eu não vejo a intenção, o interesse dele agora, eu acho que isso daqui, eu acho que é típico, é retórica, mais agressiva para poder aliviar depois a ideia do aumentar o preço um dia antes da Black Friday para na Black Friday reduzir o preço e parecer que você está dando um desconto, então eu acho que é muito por aí, não é algo que me preocupa, não acho que é fácil entrar ali no Banco do Brasil e simplesmente sair até contraproducente, vai ser um dispêndio de energia e poder político, capital político violento, caso ele ganhe eleição, eu não vejo isso como uma grande questão, mas é importante sempre levar em consideração, não é importante, a gente não pode fechar o olho e fingir que não vejo, tem que ver, analisar e justamente, dado a análise, eu não vejo como relevante, continua bem tranquilo com a operação ali, curto prazo, a gente viu ali alguma volatilidade negativa, mas nada que me preocupe. Por último, aqui no portfólio, a dona do Burger King, a Zemp, que toda vez que eu tenho que falar esse nome é ridículo, me incomoda, rejeitando ali a oferta de aquisição feita pelo Mumbadala, a gente comentou isso em seleções, justamente de que não via a operação disposta a liquidar controle, eu falei claramente que eu não venderia de nenhum, mas não via a operação disposta a liquidar controle nos preços que foram oferecidos e a gente viu justamente o ativo continuando a subir. Então, zero preocupado com a operação. Passando para os podcasts, a gente tem o Planet Money Carried Interest Wormhole, isso daqui é para quem tiver curiosidade, não é propriamente relevante, a gente tem uma legislação nos Estados Unidos que permite você ter a tributação do ganho do private equity como se fosse ganho de capital e não como se fosse remuneração do gestor dos fundos de private equity, o que é estranho. Esse, essa é uma, isso começou lá na Casa do Chapéu e aqui ele mostra toda a história, tá, é mais ativo de curiosidade, de agradecimento cultural, qualquer coisa, mas basicamente a gente teve agora a votação desse plano, aí você pode chamar plano de contra-inflacionamento, de combate de energia limpa do Biden que foi aprovado, que foi o maior plano já aprovado com vínculo a meio ambiente e energia limpa e por aí vai nos Estados Unidos onde a Kirsten Sinema operou ali e só liberou o voto dela que estava bem empatado no Senado, 50 democratas, 50 republicanos e o voto de Minerva da Kamala Harris, ela só liberou o voto dela, ela democrata, depois que ela conseguiu manter esse, Carried Interest que é justamente o lobby da indústria de private equity nos Estados Unidos que faz com que eles sejam tributados menos do que outros setores, mas tem um lobby super forte dado o ganho financeiro eu acho bem interessante, mas novamente eu sou um nerd economista, o que eu sei da vida? O próximo podcast é Subscribe and Fly da indústria de aviação começando a adotar em alguns casos como teste um modelo de assinatura para voar, acho que é interessante, pode vir a ser algo aplicado efetivamente, isso aqui pelo menos dá uma ideia de viabilidade dificuldades iniciais para quem tem por exemplo operação Gol Azul isso aqui começa a dar uma faz com que você vislumbre a hora que aparecer esse tipo de coisa aqui no Brasil se aparecer até porque o fundador da Azul é americano e ele está num outro podcast que eu vou comentar daqui a pouco é algo para a gente pensar Escape Guide Escape Guide Guide to Crypto uma nova série da Tectonic falando justamente do ponto de vista cético sobre criptomoedas achei bem interessante é um podcast bem aprofundado falando sobre cripto para quem gosta a título de curiosidade a coisa como um todo a estrutura da coisa como um todo nada de compra tal vende tal estilo aquela outra que a gente indicou aqui há um tempo atrás mas bem mais interessante bem mais aprofundado Babbage que é o podcast da The Economist vinculado à tecnologia falando discutindo mais filosoficamente a inteligência artificial virar ou não virar sentient que é ganhar consciência ou ter noção de quem ela é e aí tem uma discussão sobre o termo sentient então não está nem para garantir isso aqui é é um um podcast que eu achei bem relevante bem interessante novamente só para ampliar o campo de visão a entrevista no Roda Viva com Ciro Gomes é um presidenciável acho que é relevante conhecer ator político escutei a entrevista inteira vale a pena ouvir novamente volto a reforçar meu voto Simone Tebet mas acho que é interessante a gente conhecer o campo como um todo seja Ciro seja Bolsonaro seja Lula seja Tebet e aqui o penúltimo é um podcast What's Your Problem eu aconselho a assistir todos dessa série de podcast porque é animal é muito 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 bom feito pela Pushkin que é muito produz muito podcast bom e esse daqui tem um falando com o cara da Azul esse daqui não é o do cara da Azul é o Selling Billions of Crickets a Year é falando justamente de uma empresa que está com planos de viabilizar cricket como alimento cricket é grilo como alimento tá grilo cafanhoto eu achei muito interessante muito relevante até pela taxa de conversão que tem do intake da alimentação do grilo versus o que ele produz como proteína o nível ali do quanto ele tem que se alimentar pra virar um alimento nutritivo é ridiculamente muito abaixo do gado muito abaixo de vários outros animais e isso daqui é bem relevante ainda tem ali um custo de produção muito grande o que faz com que fique inviável ali competitivamente mas tem o esse cara aqui da Aspire Food Group tá fazendo um trabalho muito interessante sci-fi total de criação de grilo eu fiquei impressionado um dos desafios que ele cita por exemplo é o de como é que você vai dar água pra um grilo que fica trancado numa caixa quando ele é muito pequenininho que ele pode se afogar numa gota de água e ao mesmo tempo aquele mesmo sistema como não vai ter interação nem troca de nada como é que eu consigo dar água pra aquele grilo que é muito pequeno e que se afoga numa gota e também aquele mesmo lugar dá água pro grilo quando ele cresce numa quantidade suficiente toda essa resolução de problema troubleshooting animal achei muito muito legal e por último o negócio do chip que eu falei China vs. the US in the battle for semiconductor supremacy que é justamente um do SCMP South China Morning Post tá falando justamente sobre a questão toda de primeiro dando uma introdução de como é que funciona o mercado de chip as três etapas de design de fabricação e de teste no final e justamente qual é a relevância que tem FEB as fábricas qual é a relevância que tem o design o software que foi comentado lá que é americano e que alimenta grande parte da produção de chip da China no que tange o design do chip bem bem interessante mas novamente pra quem quiser aprofundar nada disso aqui é tarefa de casa só pra quem quiser expandir também não tem necessidade de assistir tudo vai que um interessou vai que outro não interessou hoje tem mais inglês do que português eu entendo que nem todo mundo consegue lidar com inglês mas assim vale a pena é o conteúdo ali bem legal por hoje eu fico por aqui vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o maior detalhe eu tô sempre no Instagram do canal arroba investiu com sim não trago a pessoa amada mas tô sempre lá tirando dúvida eu pulei a parte primeira então a gente fica com várias análises nesse final de semana e fechando o domingo com movimentos da semana como sempre com movimentos feitos nessa semana não teve nenhum e justamente os ativos mais descontados que deve ter possivelmente aí aumento dos ativos mais descontados dado a derretidinha que deu em alguns ativos esses últimos dias um grande beijo a todo mundo e a gente se vê amanhã para as análises valeu galera será